Taco Berrante, vamos já homenagear neste início de semana, feriadão, mas a gente trabalhando aqui para os pecuaristas brasileiros, olha só essa maravilha que o Júnior Lascala encontrou ali na minha querida região de Presidente Prudente, onde moram e residem grandes amigos pecuaristas. Que gadaço que você encontrou, boiada confinada e jovem, hein, Júnior? É isso aí, Mauro, um gado de excelente qualidade, da nossa parceira da Cláudia, Cláudia Carvalho, animal 100% jovem, Maurão, 100%. Tudo zero dentes? Tudo zero dentes. Maravilha, boiada nova, 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 que ciclo de produção que... Ah, é a força feminina, né? Aquela sensibilidade, aqueles detalhes da mulher de produzir carne com excelência, né, Júnior? É isso aí, Mauro, lembrando também, agradecer aí o Humberto e o Roberto, que são os filhos dela que estão sempre calociando tudo aí. Maravilha, o Humberto, o Roberto, a dona Cláudia Carvalho Santos Ramos, toda a equipe da propriedade localizada ali em Presidente Prudente, boiada que deu acima de 18 arrobas, porém, tudo zero dentes, pessoal, tudo abaixo de 20 meses de idade, um ciclo muito rápido de produção de carne com excelência. Rapaz, se desse uma partada nesses lotes aqui, ô Júnior, dava pra eu enviar aí pra etapa do circuito Nelore de qualidade que acontece essa semana. E parece que tem poucas vagas, poucos currais disponíveis, né? É isso aí, essa semana, dia 17, 18 de novembro, nós vamos ter o circuito Nelore e bem provável da Cláudia estar participando com a gente, viu? Ah, eu participaria, se eu tivesse um lote desse, eu, pelo menos uma carga lá, fazia uma carga de trucão, eu botava uns poes desse aí, tudo arrumadinho, Nelore, e com certeza a Leian dá trabalho lá pro pessoal da CNB pra fazer o julgamento das carcaças, hein, ô Júnior? Vai, vai sim, Maurão, estamos aqui, agora dia 17 e 18, estamos escalando os animais, estamos com poucas vagas, mas estamos aqui à disposição pra quem quiser participar, Maurão. Maravilha, então, tá feito o convite, tá? O gado chega no dia 17 e o abate ocorre no dia 18 cedinho, tá bom, pessoal? Obrigado, Júnior, pelas informações, um forte abraço, até a próxima.